Música Jogada ensaiada, bola pra dentro da área, olha o lançamento do Cadu! Gol! Cadu! Abriu o placar a Chapecoense na cobrança de escanteio, precisa! Ali com a perna na canhota, o Diego botou pra dentro da área, subiu mais que todo mundo, o Grandalhão Cadu testou firme pro fundo das redes, de 1 a 0. Chapecoense que é a lanterna do seu grupo, grupo A, e não tem mais condições de classificar, mas mesmo assim vem pelo lado direito, cruzamento pra dentro da área, olha o desvio, gol! 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 Badá! Uma penetração central... ...na nossa transmissão, e participando dessa transmissão aí, da Maicujo, na parceria com a CBF TV. Cobrança de falta pro Botafogo, na perna canhota, bola rápida... Cruzamento pra dentro da área, olha o Botafogo, girou por ali o camisa número 9, Smith! Acho que resumiu numa frase. A Chape vem com o perigo pelo lado esquerdo, olha o cruzamento, Badá dentro da área, finalização, pegou o goleiro no rebote, gol da Chapecoense, Badá! Aos 6 minutos da etapa complementar, aproveitando mais uma vez, assim como no primeiro gol marcado pelo Badá, apareceu dentro da área por ali, finalizou uma grande defesa do gol. Tocou mais atrás com o Badá, Badá na bola curta, olha o Cadu, um belo giro, vai fazer um golaço! Na hora da... Agora sim, tá de mano, na habilidade, perna canhota, golaço! Gol! Jonathan! O camisa 7 do Botafogo balançou pra cima da marcação do... ...Mina, traz pelo centro de campo, espera a aproximação de alguém, tem que recuar mais atrás com o Fubá. Fubá, Fubá, Jonathan, engatilhou pra perna esquerda, travou, mais um belo passe em profundidade, chega o Botafogo com o perigo, Lucas Ramos, cruzamento pra trás, olha o gol do Botafogo, defesaça do goleiro, mas a bola...